A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos ao programa Conceitos de Fé. Estamos começando uma série chamada Por que a Confissão Funciona? Sabe, quando você começa a falar de confissão, tem muita gente que acha que você está falando sobre confessar os pecados? Isso é tudo o que algumas pessoas sabem sobre confissão? Ou seja, confissão é confessar os seus pecados? E é claro que a Bíblia diz... João disse que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Agora, isto foi escrito para cristãos, não foi para pecadores? Ele está falando para cristãos aí. Mas quando se trata de confessar a palavra, sobre guardar firme a confissão da vossa fé, aqui em Hebreus, no capítulo 10, verso 23, Paulo diz, guardemos firmes a confissão da nossa fé. Agora, entenda, algumas versões usam a palavra esperança no lugar da fé, mas é fé. Então, guardemos firmes a confissão da nossa fé, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se não houvesse nenhuma possibilidade de perder a fé, então não haveria necessidade de ele dizer para guardarmos firmes a confissão da fé. Então, as coisas nas quais cremos, que são baseadas na autoridade da palavra de Deus, nós temos que tê-las em mente, temos que guardá-las em nossos corações. Sabe, a Bíblia diz, escreve essas coisas na tábua do teu coração, provérbios diz isso. Escreve essas coisas na tábua do teu coração. Ora, como você escreve na tábua do seu coração? Bem, não dá para fazer isso com uma caneta. Então, Davi falou um pouco disso, na verdade, quando ele falou, a minha língua é como pena na mão de habilidoso escritor. Então, a forma de fazer isso está bem debaixo do seu nariz, é a sua boca, é melhor você pôr a sua boca em movimento, porque é assim que você põe a palavra de Deus dentro de você. Bem, nós já tratamos disso em programas anteriores. Há três razões para usarmos a confissão. Eu quero falar disso de novo, porque alguns podem não ter visto os outros programas. Número um, ela faz com que a fé venha. Confessar a palavra de Deus. Ora, quando eu digo confessar a palavra de Deus, é falar a mesma coisa que ele fala. Na palavra dele, sobre você, sobre as circunstâncias, sobre a situação. Por exemplo, em Gálatas, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo afirma que fomos libertos da autoridade das trevas e transportados para o reino do Filho do Amor de Deus. Nós fomos libertos do poder das trevas. Bem, é isso que a palavra diz a nosso respeito. Nós fomos libertos. Mas se você escuta algumas pessoas falando, parece que ele disse que fomos presos pelo poder das trevas. Porque elas vão pelo que experimentaram. Elas dizem, bem sim, bem sabe, eu sei que a Bíblia disse isso, mas irmão Caps, veja o que aconteceu comigo. Bem, primeiro de tudo, o que aconteceu com você não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ou seja, não muda o que Deus disse. Agora, o que Deus disse, no entanto, vai mudar o que você experimenta na vida se você continuar falando o que Deus diz a esse respeito. Se você declara que você é liberto da autoridade das trevas, transportado para o reino do Filho do Amor de Deus, isso faz algo por dentro de você. Quando você ouve a sua voz dizendo o que Deus disse, Primeiramente, você tem que ter a palavra em sua boca, para que ela desça ao coração, foi o que Deus disse a Josué, em Josué 1.8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Isso significa meditar profundamente nele? Significa cogitar e falar consigo mesmo? É isso que essa expressão quer dizer no hebraico? Cogitar, falar consigo mesmo, meditar, vários significados para essa palavra? Então, você deve falar a palavra de Deus para si mesmo? Falar? Pode te colocar tanto para baixo quanto para cima, dependendo do que você fala? Você está falando o que o diabo diz? Ou está falando o que Deus diz em sua palavra? Mantenha a palavra na sua boca? Então, número um, confessar a palavra de Deus faz com que a fé venha, porque o apóstolo Paulo disse a fé, ora, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé em Deus vem por ouvir a palavra de Deus. Ora, o oposto dessa verdade é que a fé no diabo vem por ouvir as palavras do diabo. Isso é muito óbvio, você não quer ir por esse caminho, mas muitas vezes você ouve sim cristãos dizendo o que o diabo disse, e eles ficam todos tristes, todos deprimidos por causa de todas essas coisas que estão bombardeando eles. Agora, deixa eu dizer algo sobre coisas que o inimigo põe em sua mente. A mente carnal, a Bíblia diz, de fato, o apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 8, ele diz que a mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então, se você tentar operar com a lei da fé na mente carnal, você vai entrar num grande problema? Isso para dizer o mínimo, porque você não crê com a sua mente, o que pode crer com o coração? Agora, quando falamos de coração, não estamos falando da bomba de sangue, estamos falando do núcleo, do centro do seu ser. Isto entra em você e se torna parte de você quando você fala a palavra de Deus. Então, número 1, a primeira coisa que a fé faz, ou a primeira coisa que confessar a palavra de Deus faz, é fazer com que a fé venha, porque a fé vem por ouvir. E virá mais rápido se você ouvir a si mesmo citando, falando, dizendo o que Deus diz a seu respeito. Então, número 2, confissão é como se planta uma semente no reino. No capítulo 17 de Lucas, Jesus disse que se você tivesse fé como uma semente de mostarda, diria aquela moreira seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela lhe obedeceria? Ele não diz para obedecer a Deus, orar a Deus para que ele mova a árvore e a jogue no mar. Ele disse, se tiver fé como um grão de mostarda, você dirá. Ora, é por isso que algumas pessoas não dizem nada do que a palavra diz a respeito delas, porque não tem fé como uma semente? Elas sabem que é verdade porque está na Bíblia e elas creem que a Bíblia é verdade, mas não é verdade para elas? Então, não ousam dizer porque dizem isso e não acontecer? Bem, provavelmente não vai porque elas não têm a fé como uma semente. Então, número 1, quando você confessa a palavra, você faz com que a fé venha. Número 2, você planta uma semente no reino de Deus, no coração. Isso está na parábola do semeador em Marcos capítulo 4, Mateus capítulo 13. Número 3, já que revisamos os dois pontos, eu vou começar então a falar do número 3. Paulo disse em Romanos 12, Não vos conformeis com o mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Você renova sua mente pela palavra de Deus? Ou seja, se você se mantém dizendo o que Deus disse, confessando a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus em voz alta, então isso renova sua mente? E o que acontece é que você começa a pensar como Deus? Agora, deixa eu dizer, quando você começa a pensar como Deus pensa, as coisas começam a mudar ao seu redor, você sai da depressão, você começa a crer, como Deus crê, você começa a ver coisas de uma forma totalmente diferente. E aí chegamos ao número 4, a quarta razão pela qual a confissão da palavra de Deus opera em sua vida, muda circunstâncias e situações, porque ela mantém a resposta diante de você. Você sabia que se você fica falando o problema, falando o que é o problema ou como vai ser, falando do que aconteceu, do que pode acontecer, do que parece que vai acontecer. E sabe, tem pessoas que agem assim. Eu mesmo já agi dessa forma, mas eu aprendi algo. Essas pessoas dizem, ah, já vi tudo, não vai funcionar. Ah, eu já vi tudo, não teremos dinheiro para a parcela da nossa casa ou para a parcela do nosso carro. Ah, eu já posso, sabe, eu já posso ver. Ora, o que isso significa é que elas já meditaram no que a mente carnal delas pôs diante delas e muitas vezes a sua mente carnal é influenciada pelo inimigo e por forças malignas. Veja, você não pode impedir que o inimigo coloque pensamentos em sua mente de vez em quando, mas estes pensamentos, especialmente se não concordam com a palavra de Deus, esses pensamentos sofrem aborto espontâneo se você não os fala. Porque, de fato, é a forma como se pega o pensamento, é falando. Ele vem à sua mente, mas, de fato, você ainda não o pegou até que comece a dizer, a falar a respeito dele. Uma vez que você fala e começa a confessar aquilo, falar com a sua boca, vez após outra, após um período de tempo, aquilo entra em você e, então, aquilo se torna verdade para você, quer seja verdade ou não. Ora, os psicólogos já constataram que a criança, o que quer que ela acredite a seu respeito, se, por exemplo, ela acredita que você não a ama ou se elas acreditam que você as trata mal, pode até ser que não seja, mas se acreditam, se elas acreditam nisso, bem, para elas é verdade, ou seja, é uma verdade absoluta para elas. Então, o que você precisa entender é que as coisas que você está dizendo com a sua boca, essas coisas entram em você e aí isso se torna verdade para você, quer seja verdade do lado de fora ou não. Por dentro já é verdade e você fica plenamente convicto a respeito daquilo, pode até ser que não seja verdade de jeito nenhum. Tem algumas coisas que o inimigo pôs em sua mente, a respeito das suas finanças, a respeito da sua saúde física ou de qualquer outra coisa. Não entre em concordância com o que o inimigo diz e guarde a sua mente e o seu coração acima de tudo. Provérbios diz, Ou seja, o que entra em você é o que vai mudar as situações. Então, esta é a razão número 4 pela qual você deve confessar a palavra de Deus e dizer o que Deus diz a seu respeito na Bíblia. Comece a falar isso toda vez que você der, quando você der a sua oferta, até quando você faz uma doação para a caridade, diga, eu estou dando e me será dado. Sabe, às vezes nós decidimos que só funciona se eu der para o reino de Deus. Bem, eu sei que funciona assim, mas funciona em outras áreas também. Então, a confissão põe a resposta diante de você. Agora, deixa eu te dizer, quando você entra nessa coisa de confissão, percebe que isso muda até a sua atitude? Eu quero contar uma situação que aconteceu há muitos anos. Eu fui a uma igreja no Arkansas e numa noite eu ensinei sobre confessar a palavra de Deus e chamar as coisas que não são, ou seja, chamar o que está prometido na palavra de Deus, proclamar a coisa antes dela acontecer. E isso vem de Marcos 11, 23 e 24. Sabe, a Bíblia diz que todo aquele que disser ao monte seja removido e seja lançado ao mar e não duvidar em seu coração, mas crer que aquelas coisas que ele diz acontecerão, ele terá. O que é que ele vai ter? Tudo aquilo que disser. Se ele crer, se ele não duvidar no seu coração e se ele crer naquelas coisas que ele diz, sabe, quando você começa a falar coisas negativas, a princípio você não crê nelas, mas se você diz tempo o suficiente e às vezes você diz só porque está desgostoso, já aconteceu com você, comigo sim, eu já fiz isso, e você diz algo negativo porque você está desgostoso com a situação e você não quer realmente dizer aquilo, mas você diz e se você continua dizendo, não demora muito, você vai acreditar, porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Ora, ela vem mais rapidamente quando você ouve a si mesmo falando, dizendo com sua própria boca e os seus próprios ouvidos estão pegando isso. E isso fica alimentando o que a Bíblia chama do seu coração, que é o seu ser, o seu núcleo, o seu centro de produção, bem, vai produzir aquilo em sua vida. Então, quando você começa a falar essas coisas negativas, isto impede que você creia na libertação, na bênção de Deus, que a palavra promete? E o pastor daquele lugar, depois que eu preguei aquilo, num domingo à noite, depois que eu preguei sobre chamar coisas que não são como se já fossem, sobre chamar a promessa de Deus, sobre chamar a abundância quando há falta, proclamar que o meu Deus em riquezas e glória há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo, porque eu já dei e continuo dando, como o apóstolo Paulo disse, em Filipenses 4, ele disse, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. E, claro, nós percebemos que Jesus era a palavra personificada. Então, a palavra tem a ver com isto? Então, depois do culto, nós saímos para comer, e a esposa do pastor disse, irmão Caps, estou muito feliz que você ensinou sobre isso hoje, porque, sabe, ela disse, compramos uma propriedade, algum tempo atrás, ela disse, já fazem cerca de três anos, a gente comprou um lote que era meio que num vale, sabe, uma região rebaixada, e a água empossava ali, a gente começou a deixar as pessoas jogarem entulhos ali, sabe, concreto, metralha, restos de construção, e eles pensaram, bem, já compramos, agora temos que pagar, e eles estavam pagando por aquele terreno, e ela disse, bem, então vamos arranjar uma forma de fazer dinheiro, pelo menos para pagar a prestação do terreno, deixando esses entulhos aqui. Bem, ela disse, sabe, eu ficava falando sobre aquele terreno, ninguém nunca vai construir nada aqui, nunca vamos nos livrar disso, ficaremos com isso pelo resto da vida. Bem, entenda, aquele pensamento veio à mente dela, porque a mente carnal, você lembra o que Paulo disse, em Romanos 8, ele disse que a mente carnal é inimizade contra Deus, e não está sujeita à lei de Deus? você não pode operar na lei da fé que diz, você pode ter o que disser, se crer e não duvidar no coração, se crer que aquelas coisas que disse acontecerão, você não pode operar nisso do lado positivo, em sua mente carnal, porque a sua mente carnal fica negativa demais, muito rapidamente, e quando você começa a falar coisas negativas, então você não opera em nada do lado positivo, você passa a operar no lado negativo, o que em essência significa dizer ao monte, uau, você está ficando maior, eu nunca suplantarei você, você vai me atrapalhar o resto da vida? Veja, Jesus nunca nos disse que esta coisa operaria tão bem quanto ou até mais rápido no lado negativo, porque ele não queria que isso operasse na sua vida do lado negativo, mas sabemos que há sempre uma ponta oposta para toda a verdade, que remete à recíproca direta disto, ou seja, é o oposto daquilo, então se você pode ter o que disser, se crer e não duvidar no coração, isso funcionará tão rápido quanto ou talvez mais rápido no lado negativo do que no lado positivo, e você precisa manter distância disso, e para fazer isso precisa sair desse pensamento carnal e começar a pensar como Deus pensa, e esta é a razão pela qual você precisa tanto renovar a sua mente com o que Deus diz, mas continuando a história, ela disse, eu estou muito feliz que ouvimos essa mensagem sobre chamar as coisas que não são como se já fossem, eis o que faremos, a gente vai voltar naquele lote amanhã e ela olhou para o seu marido, o pastor, e disse, a gente vai voltar naquele lote, e a gente vai falar aquele lote, dizer que ele será vendido em nome de Jesus, e isto será uma bênção para nós, agora veja, eles estavam tentando vender aquele lote, e se não me engano já faziam dois anos, aquilo foi num domingo à noite, então na segunda de manhã eles foram e começaram a falar coisas boas a respeito do lote, começaram a declarar tudo o que eu faço e toco prospera, nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, nós cremos que haverá um comprador, e alguém será abençoado com esse lote, ele será uma bênção para alguém, veja, eles saíram do pensamento negativo, da mente carnal, e entraram naquilo que estavam fazendo, mantendo a resposta diante deles, confessar a palavra de Deus mantém a resposta diante de você, a resposta não é ficaremos com isso o resto da vida, nunca vamos nos livrar desta coisa, vamos continuar pagando por isso, e nunca vamos vender, essa não é a resposta, este é o problema, então você não vai orar o problema, não vai confessar o problema, vai manter a resposta diante de você, e qual é a resposta? Declarar o lote vendido em nome de Jesus, e declarar que tudo o que você faz prospera, e você fez algo quando comprou aquele lote? Enfim, para encurtar a história, eles saíram falando na segunda de manhã, bem, eu voltei na quarta noite, eu preguei no domingo à noite, então voltei para pregar na quarta à noite, e ela disse, irmão Caps, eu tenho boas notícias para te contar, alguém ligou hoje e comprou aquele lote? Bem, amigos, três dias passaram, menos de três dias, na verdade, dois dias, depois que falaram ao lote, que saíram do pensamento carnal, que entraram na palavra de Deus, alguém ligou e comprou o lote? Ora, eles vinham tentando vender há cerca de dois anos, então, isso é maravilhoso, não é? É maravilhoso o que Deus faz quando você começa a simplesmente agir na palavra e ser um praticante da palavra? Sabe, Tiago disse que se formos praticantes da palavra, seremos abençoados em tudo o que fizermos, o que quer dizer que você é abençoado em tudo o que você faz? Você tem que guardar a sua mente e impedir que a mente carnal atrapalhe a sua habilidade de crer no que Deus disse? Porque você lê a palavra de Deus e às vezes a sua mente diz, bem, eu sei que é isso que a Bíblia diz, mas não foi assim que aconteceu comigo? E se você não toma cuidado, você volta de novo àquele fluxo negativo e isso muda a sua atitude, você fica depressivo e começa a ficar cheio de medo? E sabe, Jó já demonstrou o que o medo pode fazer conosco? Jó disse aquilo que eu mais temia me sobreveio, aquilo que eu mais tinha medo veio sobre mim. Ele não estava apenas temendo, ele com sua própria boca disse é o que eu mais temo. Aquele medo já estava bem desenvolvido. Então, esta é a razão número 4 pela qual a confissão da palavra funciona, ela mantém a resposta diante de você. Então, vamos para Efésios capítulo 4. Em Efésios 4, o apóstolo Paulo nos dá um bom conselho. Efésios 4, verso 17. Efésios 4. Paulo está falando sobre coisas que vão nos ajudar aqui. Verso 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não andeis mais como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela cegueira do seu coração. Ou seja, não ande na vaidade da sua mente. Aquele casal olhou para o lote e disse nunca vamos nos livrar disso. Ele continua falando, mas aqui no versículo 23 ele diz e vos renoveis na verdade vamos voltar para o verso 22 no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem a antiga forma de vida o velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É isso que acontece? A sua mente é renovada pela palavra de Deus? Quando você começa a falar e dizer o que Deus disse e vos renoveis no espírito do vosso entendimento ou seja, na atitude da sua mente? Começamos a pensar como Deus pensou sobre aquilo. Deus disse se você for praticante da palavra será abençoado no que fizer. E ele diz e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade? Por isso deixando a mentira fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo. Agora note Paulo diz não deis lugar ao diabo. Veja, se Paulo diz para não darmos lugar ao diabo então ele não terá nenhum lugar a não ser que nós demos esse lugar a ele. Porque se ele tivesse lugar então por que Paulo teria que nos dizer para não darmos lugar a ele? Veja, damos lugar ao diabo às vezes por palavras porque falamos coisas que são contrárias à palavra de Deus e desta forma entramos na carnalidade da nossa mente ele continua dizendo Irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo aquele que furtava não furte mais antes trabalhe fazendo com as próprias mãos para que tenha com que acudir ao necessitado agora ouça isso versículo 29 não saia da vossa boca nenhuma comunicação corrompida mas sim a que for boa para edificação e para ministrar graça aos que ouvem agora quem é a primeira pessoa que ouve tudo o que você diz é claro muita gente vai dizer ah é Deus que ouve mas é você você ouve primeiro tudo o que diz é claro que Deus também ouve ah não sei se é bem assim não sei se Deus ouve toda a incredulidade que eu falo ou que as pessoas falam eu não acredito que ele fica ouvindo isso você é a primeira pessoa que ouve tudo o que você diz ora o apóstolo Paulo falou disso em Romanos capítulo 10 Romanos 10 6 ele fala da justiça procedente da fé e no 8 pergunta porém que se diz veja ele vai dizer o que a justiça decorrente da fé fala no versículo 8 porém que se diz a palavra está perto de ti está falando da palavra sim a palavra de Deus a palavra da promessa está perto de você ou seja ela está tão perto de você que chega a sua boca falando do seu coração ela está perto assim de você mas se você pega as palavras do diabo põe na sua boca até que elas desçam ao coração adivinha você semeia ervas daninhas ei o semeador semeia a palavra ou você semeia as palavras de Deus ou as palavras do diabo e quer você semeia as palavras do diabo ou as palavras de Deus isto vai produzir em sua vida ouçam amigos não semeiem ervas daninhas semeiem a palavra de Deus semeiem algo que vai produzir para vocês agora note ele diz nenhuma comunicação corrompida proceda da sua boca mas apenas o que é edificante que possa ministrar graça aos que ouvem veja que possam ministrar graça aos que ouvem como eu já falei você é a primeira pessoa que ouve quando você declara a palavra de Deus e isto ministra graça a você se você ouve a si mesmo falando citando dizendo o que Deus diz a seu respeito na palavra isto muda a sua situação na vida agora eis o que você precisa entender sobre isto a palavra de Deus vai guardar você ela vai manter a sua mente na resposta e não no problema agora tem gente que até ora o problema sabia disso eles oram o problema eles ouvem o problema e só conseguem ver o problema mas amigos confessar a palavra de Deus manterá a resposta diante de você e você precisa fazer isso glória a Deus a Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador semeie no nosso ministério com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos seja um multiplicador desta visão e até a próxima